O Fala Carlão continua aqui no Canadá, nós estamos agora na fazenda Antilemark, aqui na cidade de Tré-Rivière, na província de Quebec. Nós mostramos aqui, nós podemos ver aqui uma instalação novinha em folha e um pessoal que gosta, uma barbaridade de vaca de leite, de tirar leite e de exposição. É isso mesmo, o Fala Carlão, 10 vacas, 100 vacas, 36 quilos de média, 4 em 1 de gordura, 3 em 3 de proteína, tem 10 vacas excelentes, 50 vacas, é muito boa no Reborns. E aqui está o Jean-Michel e a Catarina. Pergunta para o Jean-Michel, por que é que se chama Antilemark? Por que o nome Antilemark? O Jean-Michel é a quarta geração que está produzindo leite e na verdade ele é Mark e são as três gerações anteriores. Antônio ali e Mark, e o Mark é o pai do Jean-Michel, ou seja, a quarta geração trabalhando com leite aqui para o Jair no estado de Quebec. Quatro gerações, quatro gerações que não param no tempo, né? A gente vê uma fazenda totalmente robotizada, uma fazenda que realmente tem índices extraordinários. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão está aqui no Canadá para mostrar para vocês toda essa tecnologia, toda essa genética que você pode encontrar no Brasil através da Senex. É isso aí, Carlos? Eita, parabéns. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Esse Fala Carlão aqui com o Jean e com a Catarina, eles vão casar em breve, daqui a pouco já vai estar a quinta geração. Ok? Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Eita, parabéns.